Olá, muito bom dia para você que acompanha a programação da Rádio Cidade, pois é, o Sindicato dos Trabalhadores dos Correios de Pernambuco está afirmando que mais de 38 funcionários testaram positivo para a Covid-19 no Centro de Distribuição de Caruaru. Mas quem vai explicar melhor é Jim Kelly Silva Araújo, diretor do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios de Pernambuco. Desde a última sexta-feira, 38 trabalhadores aqui do Centro de Distribuição de Caruaru testaram positivo para a Covid-19. Felizmente, todos tomaram as vacinas e não precisaram de internações. Estão em casa cumprindo isolamento. Na parte da manhã, apenas 4 trabalhadores compareceram ao Centro de Distribuição. Então foram informados pelos Correios que estaria fechando o Centro de Distribuição até que se viesse uma equipe fazer a desinfecção do local. Jim Kelly ainda afirma que faltam máscaras e distribuição de álcool em gel e pede para que os gestores cumpram os protocolos determinados pela Organização Mundial da Saúde. Infelizmente, lamentamos muito esse fato, pois a empresa tem dado causa a essa situação, quando não fornece os EPIs necessários, como as máscaras, álcool em gel. Então temos, desde o ano passado, ações judiciais aí para garantir que a empresa forneça esses EPIs, mas infelizmente a empresa ainda insiste em não fornecer. Então aguardaremos aí informações da superintendência quanto aos próximos dias. Se estará mandando equipes de outras cidades para fazer a distribuição aqui em Caruaru ou se aguardará o período de quarentena que os trabalhadores estão cumprindo nas suas casas para o retorno ao trabalho. E a partir daí, voltar às atividades normais no Centro de Distribuição aqui em Caruaru. Ouvimos Ginkeli Silva Araújo, diretor do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios de Pernambuco. Lucas Medeiros, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê.